Uma fazenda polvala, uma viúva pertencia Quadra de seis marias, mas tudo meio atirado Alguns capandema altos servem de abrigo no inverno São de tirar o cerno pra arrumar os alambrados Um terreiro de galinha carijou a pena de seda Por baixo do alvoredo havia alguns cabritos E uma invernada grande, um lajado cruzava o meio Onde encerrava o rodeio e era o chapadão bonito O sol botado no chão, um boi sem coxo Não havia boi de três anos na cria Ainda quase tudo toro Tá igual o velho criado as crinas Arrastava no chão Uns quarenta resumão Uma tropilha de muro Um índio desses galdérios mandado nos quatro ventos Pra falar de casamento na instância se chegou Já de primeira vista deu de encontro Com ela de cavalo, nenhuma cela, nenhum petício machador Convidado pra sala onde foi bem recebido Pôs o chapéu no cabide, nenhum gesto muito bonito Logo foi pra cozinha e lhe oferecer um pastel Proventinha, pão com mel, café preto e bolo frito Foram poucas palheteadas e logo entornou o assunto Casar e viver junto, estaria disposto A frita ela disse a ver duas precisão A fazenda do patrão, eu preciso de um encosto Botou a fazenda em ódio, já não tem do que fazer Se assustou no CTG e se entrosou com a galuxada Quando roubava a gaita, a viúva dava ponta E o índio puxava a ponta em uma rancheira flautada E o índio puxava a gaita, a viúva dava ponta em uma rancheira flautada